Fala do swing do Dali Toca do jeito e dança do jeito Eu não tô nem vendo Agora a minha veste tá bombando Eu não vou estar estourando Eu não vou sair Todo mundo mesmo Todo mundo mesmo Já que me filmaram já me vi O gachão traz mais uma moça de trás aí Vai o balé, vai o balé Tico que tá bom Mas deixa rolar Me dizem hora Eu bebo todas Só sensualizando Tico que tá bom Mas deixa rolar Me dizem hora Me dizem hora Eu bebo todas Eu sou assim Bota na pegada do vaqueiro Um monte de forró Para Neto Vaqueiro Para Neto Vaqueiro Aparece aqui Neto Vaqueiro Aqui para Aqui para O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Me dizem hora Sem hora Sem hora Eu bebo todas Eu sou assim Eu sou assim Não vou mudar O que vai E vai O mal é muito Lá Só tem 17 anos Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai Vai acontecer Vai ser Vai dar A dampeã vai dar Pt, pt, pt Pt, vaidade A dampeã vai dar Vai secar o vaguete Vai, GJ, vai, GJ Vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr Ologa deixa a fim de se envolver Foi pomba e foi no lugar Filipe bom pé Só tem 17 anos Bota a mão pra cima pra ficar legal A novinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Ai meu dedo de boca em boca A novinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Vai beijando de boca em boca A garrafa de aqui na santinha Mas abastece que ela desce A garrafa de aqui na santinha Mas abastece que ela desce Abastece como que é E ela desce E ela desce E ela desce A novinha perdeu A novinha perdeu o juízo 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 A novinha perdeu o juízo